Música Ora viva, seja muito bem-vindo de volta à emissão da nossa TV. Estamos aqui na Freguesia dos Canhas, onde está a decorrer a 12ª Feira Regional da Cana de Açúcar e dos seus derivados. Agora vão subir ao palco os talentosos alunos do professor Ângelo, o grupo de acordeões da Casa do Povo da Ponta do Sol. Este grupo já tem feito várias apresentações um pouco por toda a região e agora é a vez da Freguesia dos Canhas ouvi-los novamente. Por isso fique connosco Iussa, o grupo de acordeões da Casa do Povo da Ponta do Sol. Muito obrigado à Câmara Municipal da Ponta do Sol e a Freguesia dos Canhas. Eu acho que vocês nunca viram tantos, também nunca vi isto. Acho que está cada vez mais acordeões a vir aqui. E também agradecer aos meus alunos. Uma salva de palmas antes de mais para os meus alunos aqui da Cordeão. Estamos aqui à volta de 50 e tal. Penso que não chega bem a 60, mas deve estar à volta disso. E para o ano, se Deus quiser, vamos chegar aos 100. Está quase. Então, vamos tocar um pouco de tudo. Temos aqui a parte dos mais antigos que vão tocar alguns temas agora no início, um pouco mais difíceis. E depois, então, a partir da metade é que entram todos. Por isso, não se admiram se veem alguns parados agora, porque isto é assim mesmo. Não posso parar o concerto a meio e entrar outros que já viram a demora que a gente conseguiu para meter esta gente toda aqui em cima. É uma demora. Então, está toda a gente em cima do palco. Vamos, então, uma parte começar com a sua parte do concerto e depois entramos todos. Espero que gostem. Vamos, então, começar com a música brasileira que se chama Beijinho Doce. Beijinho Doce. Beijinho Doce. Beijinho Doce. Beijinho Doce. Amém. 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 Obrigado. Este tipo de música com um grupo tão grande de acordeões são sempre aventuras que fazemos. Vamos continuar aqui com mais uma música brasileira que chama-se O Balho da Fazenda. Uma música muito conhecida, um pouco antiga. Espero que gostem. O Balho da Fazenda 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 O Balho da Fazenda